As ferramentas de mapeamento têm melhorado a atividade agrícola em todo o mundo. A partir das metodologias utilizando a computação, terrenos de difícil acesso podem ser registrados em latitude e longitude de forma mais precisas, colaborando no planejamento dos projetos. O geoprocessamento pode ser entendido como um conjunto de técnicas e metodologias para adquirir dados específicos de uma localidade. Essas informações são interpretadas como auxílio de softwares. Essa informação, a maioria das vezes, para fazer parte do geoprocessamento, ela precisa conter alguma informação geoespacial, alguma informação de geolocalização dessa informação, que nada mais é do que a latitude, longitude e altitude dessa informação. A gente vai lá no campo, vai no local desejado, faz a captura dessa informação através de um receptor GNSS, Sistema Global de Navegação por Satélite, E aí, esses aparelhos já captam essas informações, captam essas coordenadas que a gente traz para dentro do software para fazer as manipulações, fazer os estudos, fazer as interpretações necessárias em cima do nosso objetivo. Originalmente, a ferramenta foi criada para colaborar com a medicina no mapeamento de enfermidades. A partir disso, o termo geoprocessamento ficou difundido mundialmente sendo aplicado em outras áreas. O agronegócio foi um dos setores que adotaram o recurso. Por exemplo, um produtor rural que tem lá uma fazenda de 200, 300 hectares ou mil hectares e deseja fazer algum empreendimento novo lá, como, por exemplo, um confinamento. Ele talvez tenha na cabeça dele um local desejado para isso, mas ele não vai saber, por exemplo, qual é a declividade média daquela área. E para que essa declividade é importante? Para saber onde vai ser instalado o sistema de tratamento de fluentes desse confinamento. Então, através do geoprocessamento, a gente vai em campo, faz o mapeamento aéreo com pontos de controle através dos receptores GNSS, que eu falei, e a gente consegue uma precisão, uma curácia ali em torno de milímetros. Então, a gente vai saber a topografia real daquele terreno. E através disso, desse mapeamento, com precisão milimétrica, a gente define onde vai ser todo o sistema de tratamento de fluentes. Com o geoprocessamento, o produtor conhece as características da propriedade de forma detalhada, identificando os pontos de maior dificuldade e potencializando as áreas mais fáceis de exercer a atividade agropecuária. A gente consegue propor algumas melhorias para ele, por exemplo. Tem determinadas áreas que podem ser irrigadas, que a gente coloca, faz os projetos de irrigação em cima desse mapeamento aéreo. Tem outras áreas que são indicadas apenas para pastagem, porque tem uma deprividade maior do que a agricultura aceita. Então, a gente vai indicar apenas o uso da pecuária. Então, o geoprocessamento, a gente utiliza ele para ajudar o produtor rural mesmo em definir os melhores locais do seu imóvel a implantar determinados empreendimentos.